Olá, amigos! Vamos falar mais um pouquinho sobre hábito. Eu tenho um capítulo no meu livro inteiramente dedicado a como mudar o hábito, o que são os hábitos e como eles influenciam as coisas que a gente faz no dia a dia. E, basicamente, ele é uma forma que existe no nosso cérebro, é uma área no nosso cérebro que ele faz as coisas de forma automática. Se você vê um encefalograma funcionando, quando você está fazendo alguma coisa que tem hábito, o seu cérebro diminui, porque ele está fazendo automaticamente. E a gente pensa que hábito é somente... Ah, eu tenho hábito de fazer tal coisa. Tenho hábito de, nos domingos, passar na casa da minha mãe. Não, o hábito é tudo o que a gente faz de forma automática. Lembra quando você começou a dirigir? Eu, por exemplo, eu ficava maluco, que eu tinha que pisar na embreagem, no acelerador, colocar a marcha, daí soltando devagarzinho. E gastava tanta energia que eu desligava o rádio. Eu não podia dirigir com o rádio ligado, porque eu me perdia. E, depois, com o tempo, fica tudo no automático. Até o caminho que você faz fica no automático. Você já se perdeu, porque sem perceber... Putz, estou indo para o caminho do trabalho. Porque você faz muito esse caminho. Daí você está fazendo um caminho meio perto, quando vê se se pega indo. Porque entrou no hábito. Foi pensando em outra coisa. Você não precisa mais pensar para fazer. Fica de forma automática. E quando a gente quer implementar um hábito novo, a grande pergunta que todo mundo menciona, que todo mundo faz, é quanto tempo leva para virar um hábito? Quanto tempo leva para não ter o esforço? E as pessoas falam muito sobre 21 dias. E, quando eu escrevi o livro, eu mencionei que isso... Mas eu nunca tinha visto nenhum estudo. E não tem mesmo. Dos 21 dias, você não pode colocar o mesmo número para todos os hábitos. Tem hábito que você tem coisa desde quando você nasceu. Tem hábito que você adquiriu ano passado. Alguma coisa assim. Então, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. E esse estudo, ele estudou mais de 200 tipos de hábitos. E fez a média, aquela curva normal lá. E é mais de 60 dias. 66 ou 67 dias, em média, de você fazendo repetidas vezes, até ficar bom. E daí você fala assim, Ah, mas então, se eu começar a acordar cedo, eu tenho que segurar 67 dias para começar a ficar bom? Se eu começar a fazer exercício, eu vou ter que me arrastar por 67 dias para começar a ficar bom? E daí, quais são as outras maneiras? Tem várias outras coisas que você pode fazer para diminuir esse impacto das coisas começarem a funcionar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre a estratégia dos mini-hábitos, que é super importante. Mas o ponto desse vídeo é outra coisa. O ponto desse vídeo é, me responda. Quanto tempo demorou quando você arrumou seu primeiro emprego para ficar bom você voltar a acordar cedo? Ou você começar a acordar cedo? Primeiro emprego talvez seja muito tarde, Mas então, depois das férias, quanto tempo demora para você acordar sem fazer esforço quando voltam às aulas? Ou então, duas coisas que é muito similar com a alimentação. Quanto tempo leva para um fumante parar de ter o hábito? Porque tem um vício e tem muito do hábito no cigarro, né? Daquela coisa da ansiedade gera o gatilho e a pessoa vai fumar. Fez sexo, vai fumar. Foi para a balada, vai fumar. Uma coisa que dá o gatilho que leva a isso. Tem muito do hábito. Eu acho que até é usada essa expressão, né? Eu não tenho o hábito de fumar, alguma coisa assim. Quanto tempo leva? Você já parou para pensar? Alguém se perguntando, Se eu parar de fumar, Quanto tempo leva para eu não sentir mais a necessidade do hábito? Ou então, um alcoólatra. Quanto tempo leva? Você pode falar assim, Ah, isso é individual, tudo. É, mas por que essas perguntas não são feitas? A resposta é porque não importa. Porque não importa. Você vai deixar de ir no trabalho se passar 50 dias e você ainda estiver sofrendo para acordar todo dia de manhã mal-humorado? 60 dias, 70 dias? Não vai. Você vai falar assim, Ah, ainda está ruim o cigarro. Faz dois meses que eu parei. Mas ainda me pego naquele negócio. Então deixa eu fumar aqui porque estão muitos dias. Ou álcool. Não. Por que não importa? Se é uma coisa que tem importância na sua vida, que vai mudar a sua felicidade, na coisa de trabalho, álcool, bebida, qualquer coisa, não importa. Então você tem que fazer o que precisa ser feito de novo. Você percebeu que a gente sempre cai nessa frase? Faça o que precisa ser feito. Não fica questionando. Não fica achando atalho. Não fica questionando. Não importa. Então você pode fazer as coisas, mas passando a régua, não importa. Quando você decide, e você entende o valor que tem de você mudar a sua alimentação, a sua rotina, e todas essas coisas, você vê que uma hora vai chegar. Então vamos fazer porque o tempo vai passar de qualquer forma. Beleza? Hoje eu gostaria de pedir uma coisa diferente pra vocês. Comentem aqui nos comentários desse vídeo que assuntos vocês gostariam que eu falasse. Porque eu tô fazendo essa maratona de um vídeo por dia durante esse mês, e eu tenho mais uns seis assuntos anotados lá. Eu acho que vai dar um espaço pra mais alguns que eu queria que vocês comentassem. Só dá uma olhada pra ver se eu já não falei disso, né? E procurem também no meu canal essa força dos mini hábitos. Eu não sei se esse é o título, mas é que eu falo sobre isso que eu acho que vocês vão gostar. E não se esqueça de se inscrever no canal.